As polícias militares de Muriaé e de Carangola, na Zona da Mata, estão realizando a Operação 12 Anos do Guardião da Divisa, em comemoração ao aniversário do 47º Batalhão. A ação começou hoje de madrugada. Estão sendo cumpridos diversos mandados de busca e apreensão nas duas cidades. Até o momento, 19 armas e 3 simulacros foram apreendidos. Uma moto roubada foi recuperada, 8 pedras grandes de cocaína, uma barra e um pé de maconha também foram apreendidos. Além disso, 30 mil reais em dinheiro foram encontrados num terreno, em obras que, segundo a PM, é de um traficante de drogas em Muriaé. Até o momento, 5 pessoas foram presas. A operação continua durante todo o dia. É a polícia chegando junto, sabe? A polícia não dando moleza para a criminalidade, não. Pé de maconha, droga, cocaína, crack, arma de fogo, espingarda véia, cartucheira, espingarda de pressão, revólver, pistola, simulacro, dinheiro, nota de 100, nota de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 50. Então, tá vendo? A polícia chegando junto aí. Não pode dar bobeira, não. Não, não.